A equipe do Ceará vai saindo pelo sistema de defesa, o zagueiro Alain, ele movimenta a jogada, faz o lançamento cumprido, chama pro ataque ali o jogador Cristiano, avançou o chute de longe e o goleiro da equipe do Bahia e o Júnior fazendo a defesa, hein? Uma boa, buscando o Vitor Hugo, de novo o Geovane, pelo lado esquerdo ele impôs a marcação, boa bola, tá na área o David chutando, ali foi o Pentecostes e o árbitro da partida, que desceu pela esquerda, bateu cruzado a bola, passa na frente do Júnior, houve um desvio, um desvio leve do goleiro do Bahia, arbitalhão na defesa do dia do Bahia, Bruno Camilo, mandou pra esquerda o Dodô, passou o Mike também, O Caio Melo, o Dodô arriscou o chute, quase se complica ali o goleiro, vamos ver quem vai pra cobrança, autorizou o árbitro, ameaçou o Geovane, não foi quem bateu, foi o Alain, ela subiu e foi pra linha de fundo, tiro de meta, bateu o Fintan, vem chegando para efetuar a cobrança 0x0, primeiro tempo, Campeonato Brasileiro de Aspirantes, aqui Feira de Santana, estádio Joia da Princesa, Bahia e Ceará, Bola no primeiro pau, pegou de primeiro ali, o do Ceará, camisa 5, Geovane, falta que o Alain cobrou, Marco Antônio, esse é Átila, na linha de fundo, passou bem Átila, cruzamento, pra pentecoste de cabeça, ele subiu o pão. Então a gente pode ter a saída aí dos dois beirados do Bahia, número 11 e número 7, ou então a saída de um homem do centro, e a entrada dos homens de lado, pra dar um pouco mais de velocidade pelos corredores laterais, vamos aguardar. Muito bem, vai pintar, portanto, duas alterações já já no time do Bahia, que vai para o ataque, bola chutada, desvio, pegou o goleiro da primeira, na segunda, voltou, olha o gol! Gol! Gol do Bahia! Caio Melo, camisa número 8, a bola chutada de fora da área, a defesa parcial do João Fernandes, mas Caio Melo, camisa número 8, tarde! Ele sai jogando aí pela equipe do Ceará, bota pressão Ceará, bola pro André Magno, de perna direita, ele chuta forte! E aí